Estúdio PC. Melhor preço. Melhor atendimento. Você está preparado? Cara, doidão, hein? Você está nem um pouco chapado, hein, cara? Eu quero munição, munição. Eu estou com pouca munição, cara. O cara saiu gritando loucamente, meu Deus. Vai, cara. Estou junto com você. Vamos andar agachadinho, vai. Agacha e levanta. Vai enviar crianças para limpar o corpo. Ok. Desarma então, cara. Tem ninguém aqui, parece. Vamos desarmar. Opa, está vindo vagabundo ali, estou vendo, hein? Morre queimado aí! Morre queimado, inferno! Ixi, está ali mais gente daqui. Morre no inferno também, cara. Pô, de trás não morreu ainda não? Uh! Esse aqui morreu, com certeza. Morre logo aí, queimado, cara. Sai de perto! Morre queimado sozinho. Me coloca no inferno também, não. Morre você também queimado. Sozinho, sozinho. Ai, meu Deus. Pronto, desarmamos uma. Pronto. Opa, munição aqui. Vou colocar a bunda ali. Vai lá, desarmar a outra. Desarma a outra. Pô, cara, para onde você está indo? Vai, sei que você sabe onde quer. Eu só te sigo. Leva para onde quer. Ah, pelo menos você está vindo junto comigo. Só pode. Então vamos andando aqui, né, cara? Morre, cara. Isso, morreu. Opa, é para aí? Pô, cara, você não desarmou a bomba ainda? Pronto, é. Ok. Vamos seguir esse cara aqui então. Já desarmou as bombas tudo, aí sim. Tem mais bomba ainda? Não é possível que tenha mais bomba. A gente colocou fogo em tudo. A gente estava desarmando a bomba para não queimar a plantação. Mas queimou de qualquer jeito. Ok, a gente deu cobertura. Opa, vamos para o telhado então. Ô, 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 que é isso? Aqui é o meu lugar. Sai daqui, band de atoa, aqui é o meu lugar. Morre logo. Pronto, eu não gosto desse negócio. Vai morrer todo mundo. Vai, quero ver, quero ver. Uh! Pega fogo em tudo. Pô, pegou fogo em nada. Pô, eu queria estar com bala para mim, sniper, hein. Pronto, tá vendo o vagabundo ali montado. E acabou a munição. Acabou a munição. Cadê, cadê? Cadê? Pronto, morreu. Pronto, morreu. Pode trocar esse meu barco. Vambora cara, vambora, vambora. Peguei uma arma aqui mais bolada. Ixi, lá em cima. Pô, acertar nessa distância é complicado, hein, com essa arma. Vai dar certo mesmo assim, se eu obedece. Opa, munição. Ixi, dá onde, dá onde? Uh! Uh! Eu vou ruxar, vai, ruxa, ruxa, ruxa B2. Tch, 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 tch. Ô, morreu não? Vai morrer no knockout. Vai, tô dando cobertura. Pode ir, tá de boa. Uh! Uh! Explora todo mundo. Xii, tá vindo muita gente, meu Deus. É muita gente que tá vindo. Não dá pra jubar a torre, não? É muita gente, meu Deus. Vai, acerta a cabeça lá. Cabeça dele tá de fora. Deve que morreu. Quanto, tem helicóptero, meu Deus. Check motorista. Nice! Uou, o que que tá lento assim? Não tô conseguindo andar. Wunderbar, haha. Eu vou te dizer ao Hoyt que você trabalha comigo. Ele deveria gritar as ruas, sim? Mas eu ainda preciso da rola. Tch. Tch. O que que a gente tem que ir agora? Tem que ir aqui falar com... Acho que é o Hulk. Então vamos... Deportar aqui pro... Pro esse acampamento. Vamos ver se... O que que a gente vai fazer agora? A gente foi lá desarmar as bombas pra não... Não pegar fogo na plantação, parece... A gente colocou fogo na metade da plantação fazendo isso. Acho que a gente não é muito bom em... Como é que fala? Tch. Fazer os negócios certos, não. Ué, tá... 400 metros daqui. Tem um carro aqui, não? Nada de carro? Beleza, né? Vamos de a pé mesmo. Vamos ver. Vamos ver. Eu quero pegar a manha de... De andar de wingsuit. Parece ser bacana aqui, treco. Vamos ver. Aqui é auto-suficiente? Sim, é, hein? Shift esquerdo. Então tá. Vamos ver. Que isso? Aí sim! Uhuuu! Tem que abrir um paraquedas. Eu peguei a manha disso já. Tô não abrindo um paraquedas, não dá muito certo, não. Eu caio e morro. Boom! O que é isso aqui, meu Deus? Isso aqui é a rampa pra barco, é? É mesmo. Vou pegar um barquinho e andar aqui depois, hein? Parece ser bacana esse lugar. Então o que a gente tem que fazer aqui? Tá salvando, aí sim. Esse é o lugar. Tem que pegar alguns pics dos líderes. Ok, eu tenho que aproximar pelo rio. Tô sem munição? Opa, tô com um pouco de munição pra mim, sniper. Não muito, mas tô. Vou andar aqui com a minha... M16 silenciada aqui. Não sei se é M16 essa arma. Olha que lugar bacana isso aqui, meu Deus. Ó. Então vai, vamos ver o que tá pegando aqui. Tchau, passarinho. Ok, eu vou ter que andar de tiroles, né? Ou só subir aqui? Ih, eu vou ter que subir ali, depois ir pra ali. Tem que invadir sem só o alarme. Onde que tá o alarme, então? Quero saber onde tá o alarme. Bom, vamos andar disso aqui então, né? Acho que a gente tinha que matar esses caras aqui, eu não tenho certeza. Ei, você precisa trabalhar na sua disciplina de tiroles. Isso não é um tiro de tiroles. Não estamos aqui para matar as pessoas? Vamos pegar aqui de boa então, né? Esse cara tá discutindo ali, deixa eles lá. E agora pra ali. Eu tô com medo desses caras de me atacar, velho. Mas vamos ir, né? Acho que eles não vão me atacar não, acho que eu sou do bem. Sou do bem, né cara? Já que sou. Então vamos passar, né? Sim, tá de boa aqui, tá de boa. Sou amiguinho de todo mundo. Não, tem alguém falando em algum canto aqui. É só eu não andar de forma suspeita. Colete. Dinheiro. Binóculo. Binóculo não dá pra pegar. Esse cara é um... Ok. Deixa os caras dormindo aí. Fica a foto, né? Que que foi, cara? Que que foi, cara? Ó. Que que é pra mim fazer? Desespera, desesperado. Pô, tem que encontrar um RPG. Onde tem RPG? Ok. Dessa vez eu vou matar os caras tudo. Pronto. Quero ver. Ô, que que foi isso? Ah. Sai daqui, cara. Só quero matar os caras ali. Que boa. Vai, pega o RPG, meu Deus. Vai, acerta o RPG lá. Pronto. Aí sim. Agora vamos sair correndo daqui. Pô, tem que acertar mais um? Ok. Ah, não. Tenho só que pegar a lista do chefe. Mas vamos matar aqueles vagabundos ali logo, vai. Ok. Deu mais certo dessa vez. Tem gente lá ainda? Não, não tem. Vamos carregar esse track. Tá vindo uns vagabundos aqui. Morre, cara. Sai no rush, vai. Rush B2. Ai, meu Deus. É, o rush não dá muito certo não. O rush não compensa. Cadê? Desligou o alarme. Pronto. Tem bala de RPG ainda? Opa, tem uma. Vamos sentar RPG no que esse vagabundo. Quero ver. Morre aí. Ainda tem mais bala. Pô, chato. Vai me atrapalhar, não. Onde que eu tenho que ir agora? Pronto, tá complicado esse lugar aqui. Como é que vocês sabem se eu não comover nesse lugar aqui? Tá uma birinha disso aqui. Pô, doido. Pronto, eu não... Não é possível. Vou ter que ir pra lá mesmo? Não, tá errado isso. Deve ter algum lugar pra subir aqui. Não tem não. Então... Como é que eu vou chegar lá? Vamos pela tirolesa então, né? Vamos lá. Pô, dona mesmo. Pô. Como é que eu chego lá? Sai daqui, mano de vagabundo. Pô, não... Olha. Deu, hein? Olha. Eu dei um tiro e matei dois caras com headshot ali, parece. Não é vagabundo. Ah, não tem saída aqui. Legal. Vamos ver pra onde que os caras estão vindo. Vamos subir aqui, vai. Vai por aqui. Pô, os caras aqui é tudo mais resistente, meu Deus. Tem... Isso, morre aí, explodido. Opa. Tem um vagabundo aqui atrás de mim, é? Os caras é tudo mais resistente aqui, tá louco. Tem nada aqui também. Cura logo então. Isso. Opa. Vamos ver se tem mais bala que a minha. Mesmo tanto. Essa aqui parece ser mais bolada. Ficar com ela. Ah, é granada. Granada, nada, cara. Sem granada. Ah, não. Esse aqui é um labirinto. Nada de RPG, não. Não. Eu gosto dos barilhos assim, né? Ó, eu cheguei aqui. Agora por cima... Sim, é pra cá mesmo. Nossa senhora, eu tenho que fazer uns caminhos muito loucos. Parece que quanto mais eu ando, mais longe eu fico do objetivo. Pronto, vambora. Opa, tem um vagabundo aqui dentro. Morreu todo mundo. Tem até pão de habilidade. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. Zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. Jum, 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 jum. Ixi. Toma tiro, toma tiro. Ah, não morreu não? Pronto, agora morreu. Isso. Tá vindo pra cá, né? Pô, não sei como é que esse povo não morre. Os outros eram tão fáceis de morrer. Esse aqui tá tão difícil. Pô, tô dando de armaduras, de aba quatro aqui. Isso, pegando os trecos, os bregos devem tudo. Tem mais um correndo. Morre logo. Saber. Realmente acertando como? Pronto, toma na cara. Vamos recargar esse treco. Tá perto. Ok, estamos chegando. Vamos lá pegar essa lista. Opa, muita gente aqui. Morre todo mundo queimado. Como que esse povo não morre, meu Deus? Tô encabulado com isso. Cadê o cara? Eu não tô vendo ele. Olha lá embaixo tem gente. Toma volta aqui por trás. Opa, 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 opa. Vai morrer. O que que tem aqui dentro? Tem munição aqui? Pô, nem pra ter munição aqui dentro. Vai, todo mundo morreu, será? Sim, vai. Vamos pegar o curvo. Vamos pegar o curvo. O que é isso, cara? Sobrou só o C? Ok. Ai, meu Deus. Vamos sair com o estilo. Sai com o estilo. Com o estilo. O que é isso? Isso aqui quer sair com o estilo. Ai, meu Deus. Huuu! Nosso... 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 Nossa senhora... Nosso... Nossa senhora... Opa. Isso quer ser foda. Nossa senhora, garganta profunda, completada. Vamos lá, Becker. Ok. Então vamos ver onde que é. Pé perto, só seguir aqui. Então vamos lá ver se a gente encontra ele ser Hoyt, esse vagabundo. Quero ver. Vamos chegar lá. Hehehe. Ok. Ok, vamos ver se vai dar do certo. Como é que vai? Isso é Foster. Ah, Nagi-san. Precisa de cigarro. Você, senta. Onde está essa lista de traços em suas fotos? Aqui. Isso é ótimo trabalho, garganta. Sim, me convidem para um celebrador de Cohiba. Isso foi um show lá embaixo. Sim. Onde está a cigarro. Você está preocupado com a cancer. Isso é ótimo. A cancer não será o que te matou. Sim, você parece que você quer estar no meu interior, Foster. Mas você sabe, eu posso ler as pessoas. E você? Você é um jogador. Você põe de trabalho para trabalho e nunca comenta. Não tem nada me satisfatiu ainda. Ah. Bem... Você sabe o verdadeiro segredo para manter os funcionários feliz? Fia. Então, hobbies. Cofia, pintura, filmes, cristal, que é o seu? Eu gosto de procurar. Eu sou um jogador mesmo. O mestre dos profissões. Mas você sabe que eu gosto de jogador real. Eu posso oferecer você viajar para os mercados em Rio, Hong Kong, New York. Essa é uma empresa global. Globalização é o futuro. Trabalhando coisas de longe para mim. Veja a indústria americana. Eles colocam um 1, 2, 3 em um lente de contato, para que quando eu vou colocar ele no meu olho, eu posso ver se é dentro e fora. Agora, por que 1, 2, 3? E não ABC? Assim, eles podem exportá-lo em torno do mundo e direto para mim. E acham o que acontece quando eu estou usando? Você não vê o 1, 2, 3? Não é isso incrível? Isso é o progresso. Isso é civilização. Mas você sabe que algumas pessoas simplesmente não entendem. Você vê aquele ônibus lá? Eu estou pegando ele e as pessoas que estão em torno. Mas o cliente... Ele só não quer negociar além dos países. Eles estão pegando ele e as pessoas que estão em torno. Eu preferi a gravidade europeica. Os campos americanos são bombásticos. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Se inscreva no canal. Eu te monitor. Eu prefiro a gravidade europeia. As escolas de arquitetas americais são bombásticas. Just like that little contact lens My product Is universal Now There's something I'd like you to do for me I have a prisoner downstairs I want you To find out who he is Who his benefactors are Then I want you to beat him Until he can't stand up I'll send Sam with you Alright Keep my eye on the camera feed I'm so rarely get to watch another professional Look Don't disappoint me Ok What's happening? That's a good idea This guy is as good as mine And no one's gonna stop me Oi O que foi, cara? Não gosto de vocês não Vocês usam escudo demais Essa daqui, cara Vamos lá Vamos interrogar esse cara Você ainda tá porrada nele? Quero ver quem que é Vamos ver Como eu esqueci Como eu esqueci Ele não vai para o meu palco Aqui Como isso terminará? Good Eu acredito em você Acredite em suas mentiras Mas lembrem Esmeralda Você está na câmera O cara tem uma areia no bruxo. Oh boy. Você não tinha um cabelo loiro? Onde está Jason agora? Onde está Jason? Eu não sei. Você acha que você está morto? Para quem você trabalha? Eu vou perguntar as perguntas. Onde estão as quatro pessoas que ele pegou? Eu não sei. Eu só quero sair daqui. A câmera foi suspender no loop por 38 segundos. Riley... Jason? Você está morto. O que diabos? Você está com isso? Não, eu estou saindo. Ok, ok. Onde está Grant? Ele não está aqui, mas eu... 26 segundos. Ok, nós estamos deixando agora. Não! Se você fizer isso, você deveria ir para ele mesmo. Nós devemos sabotá-lo. Vamos matar o Height. Você e eu destrarem os carros, Riley Rutz. Não! Ele nunca vai fazer isso. Escute-lo, ok? Eu não posso ir daqui, mano. 9 segundos. Você deveria ouvir ele ou o Height vai saber. O que? 5 segundos. Olha, faça isso, ok? Eu posso te levar. Por favor, promete que você vai voltar para mim, ok? Ah... Esse cara aqui não era aquele loirinho? Esse aqui é outro. Deve ser outro, né? Deve ser o meu irmão que eu achei que estava morto. Ai... Deve doer para caramba isso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que que eu me tornei? Deve ser... O que? Isso é suficiente. Deve ele. Ele é o melhor jogador de poker que eu conheci. Eu preciso de uma bebida. Deve ser um bom trabalho. Deve ser um nome. Deve ser um nome. Deve ser um nome inspirado. Deve ser um nome inspirado. de mim, garoto? S절re, quero que você venha jogar uma poker comigo. Sam? Você também é convidado. Vamos discutir o negócio. Deixa eu saber quando. Eu estou livre por algum tempo. Muito, lindo. Tentamente, eu vou garantir que o Sam dira a informação. Poker night! Vamos jogar poker então, né? Eu quero ele morto. Eu tenho um plano em lugar. Primeiro, desistir a rede de comunicação de Hoyt, e depois explodirmos o depo de combustível. O caos no seu gestapo nos permitirá executá-lo no jogo de poker para salvar a Riley. Isso é um escudo, certo? Sim, muito. Conheçam-me no depo de combustível depois de pegar o plug no centro de comunicação. Isso renderá os homens de mortos de Hoyt, certo? E postar. Bom pessoal, então esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar aquele seu joinha, deixa também aquele seu favorito. E é isso aí pessoal, até a próxima.